Não chute, cara! Não, 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 não. Não, mano. Eu conheço o jogo. Relaxa. Ok. Ah, desculpa. Meu inglês é muito ruim. Meu inglês é muito ruim. Aqui, né? É hora de rachar. Ruxa a faca. Ei, cara. Relaxa. 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 Não, não, não. Não guns. Não guns, ó. Relaxa. Ah, fui. Não! Uhul! Everybody get now! Uhul! Uhul! Aí fudeu. Aí já é. Tem dois. Aí fudeu, fudeu, fudeu. Não, mamãe! Não, mamãe! Não, mamãe! Não, mamãe! Não, mamãe! Não, mamãe! Nossa, nossa, nossa. Aí fudeu. Aí fudeu. Aí fudeu muito. Oh! Vai sentar na cabeça, rapaz! Vagabundo! Vai zumbi! Pega ele! Uhul! Vai! Pega, pega, pega. Entra, entra, entra. Entra, zumbi. Pega esse cara, pega esse cara. Um eu vou matar, mano. Um é meu. Eu quero que se foda. Vem vingar ele. Vou, não vou vingar. Vem vingar. Vem vingar. Vem vingar esse vagabundo. Passar uma boa andar, eu tô na bosta. Eu acho que um morreu, hein? Nossa, acho que um morreu. Um eu matei aquilo. Tive ninguém, mano! Respeita, viado! Vou morrer mesmo, foda-se. Caramba, eu tenho um balão no cara aqui, vai Ah, matei, caralho Matei, vi Peguei um AKM, full loot Aí, aí, tomei, opa Caraca, tomei um tiraço Caraca, galera Balota Estou cheio do loot, fi Vazei, mano Matei o cara e peguei uma AKM, galera Porra Só que tem um cara de mozinha no morro Tem que ser esperto pra meter o pé aqui agora Caraca, velho Balota bem embaixo aqui, mano Vou tentar subir O pior é que eu tô com a R15 a porra toda, velho Eu consegui uma R9 Queria pegar o capacete do cara, mas não consegui Balota, eu tomei um tiro, meu amigo lá do céu, lá que foi foda Nossa senhora, galera Vou ter que meter o pé Quanto o loot aqui, você não tá ligado Quanto a gente eu vou morrer, mano Velho, eu tô cheio de loot na mochila Eu não tinha visto Paint já caiu pra caralho Um monte de coisa Vou subir aí Na segunda vez Tá Quer dizer, o cara entrou atrás da segunda vez Hum, tô chegando por lá Deixa eu olhar aqui Entrou dentro da casa? Ele passou pra trás Eu fiquei na frente Que roupa que você tá? Tô com a mochila vermelha Máscara de gás branca E roupa toda presa Tá Tem na casa a ver se tem ninguém Tô te vendo aqui Opa, opa, opa Tem alguém na rua Tem alguém na rua Tem alguém na rua Na rua, na rua, na rua Ah, beleza, caralho Ele passou aqui, ó Ah, meteu o pé, então Ah, você deve ter ido aí dentro Cuidado, então Puxou? Cuidado, mano Deixa eu ruxar, deixa eu ruxar Isso aqui pra ruxar um cu, vai Ah, ele bugou aqui Ele colocou essa merda aqui, ó Não, já tava aí Já tava Até ele meteu o pé Já vazou Só comer uma batata Peterral aqui Ah, ele lá, ó Aonde? Ele tá mirando na janela Ele tá lá atrás dos pênaltis, ó Cuidado aqui Cuidado aqui Você saiu? Saiu O cara tá na esquerda Matou você? Não Ele tá na rua Vou pegar ele Ah, morri Morreu onde? Morreu onde? Tem dois caras lá de fora E tem outro lá no pênalti Cuidado aí Como é que não mata essa porra dessa arma? Como é que não mata essa porra dessa minha cara? Ah, mano Olha isso, velho Mas acho que pelo tempo já sumiu, velho Talvez não Muita gente passa por aí É Passa aí pra ver, né? Tem que ser 100 metros, mano Saiu de 100 metros, some Tipo, ficar uma Se nenhum player passar durante um tempo de 100 metros Esse cara tá aqui ainda Opa, tem cara aqui, velho Nossa, que chacina Todo mundo morreu Todo mundo morreu Todo mundo morreu Aham Minha cara, minha cara, minha cara, minha cara Nossa Só vem, mano Recuperou tudo? Deixa eu ver Fica de olho que pode ser o cara da mãozinha lá Então, eu quero fazer isso agora Quero tirar os bagulho Olha lá naqueles fênaltos que eu te falei que ele tava Que esses caras que chegou por último não tava junto com eles, não Cara, sobrou Sobrou Muito tiro aqui na minha arma Deixa eu olhar ali Caraca, velho Ele tava com os fênaltos, aqueles fênaltos aqui? Perto da... Isso Lá na... Perto do litoral Na direção do litoral É onde eu tô aqui, ó Você disse que tu cira aqui ou foi no jogo? Não, foi meu filho Aham Parece que o cara doente que eu cheguei perto Será que o cara tá aqui? Não, não tem ninguém aqui não, mano Então ele deve ter matado os caras aí vazado Ou morreu pros caras também Rolou a treta toda, né? Não vi esse amorzinho ali Não, o cara jogou bem Ó O cara jogou bem Ele soube se safar Aqui, você tá falando que eu joguei mal ou aqui não? Não, tô falando... O problema foi a arma não matou aqui, né? Tô brincando, ó Desgraça Desgrama de uma arma do capiroto, velho Mano, tenta que você... Tá vendo? Então vem Eu vou deixar pra você lutear os corpos aqui o resto E eu vou... Ah, pra ver se tem alguém, né? É, só peguei a caia e vou ficar andando, mano Beleza Eu vou ficar na casa verde aqui, ó Tô na casa verde Tomar cuidado com o negócio aí A primeira ou a segunda? Aquela que a gente tava quando o cara atirou Beleza Dá uma olhada no loot aí Caso você ver alguém, você me fala Que eu saio correndo igual um louco de novo Eu tô chegando pela montanha aí Eu tô aqui dentro, tô aqui dentro, suave Eles vão voltar de novo Com certeza vão voltar, galera Eu nem vi que tinha de munição, ó Tô com roupa de médico aqui Mas eles não estão de próstata não Tô fora, enfim Chega aí pra ver se começa a ter essa morroida aí O morroida estourou, né? Já era Tem mais volta, né? Não, tem mais volta não Com a do histórico tudo pra foto Você tá arrastando na bunda Eu vou nas fotos Pegar fogo já, porra Tem que meter o facão Sempre tem um jeito Não, tá de peidar, viado Você vai olhar pra peidar na sua mão, velho É foto de higiene pra ir na mão do médico Que merda, né, velho? Papo merda, na moral Cheguei aqui Literalmente, é Papo merda Transcrição e Legendas Pedro Negri